E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, eu estou trazendo uma nova addon de super heróis galera E muito mais, tá incrível galera, já vou pedindo aquele apoio seu pra tá deixando aquele like Não esqueça de se inscrever no canal, todo dia sai vídeo de addon todos os dias Só os mais top, às 10 horas, às 2 da tarde e às 5 horas galera E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos galera A addon tá incrível, adicionando vários heróis e vilões diferentes pra você tá utilizando aí Tá, eu vou mostrar aqui galera, essa é a primeira versão da addon, então eu vou mostrar Primeiro temos aqui o Lanterna Verde, esse daqui é o Lanterna Verde que ele é Como eu posso dizer, de outra dimensão, de outro planeta Ele é bem diferente, gostei do design, até que ficou bonito Temos também aqui o Lanterna Verde clássico aqui, eu não entendi esse risco aqui Mas muito top, a roupa atrás ficou muito top mesmo, tá Temos aqui galera, o queridíssimo, amado e odiado por muitos Flash Reverso, muito top Tá, também temos aqui o Cyborg, galera, o design muito bonito, gostei desse Cyborg, ficou muito bonito mesmo Além do Cyborg, galera, temos aqui o Lanterna Verde, nossa, e essa roupa ficou bonita, hein Muito top mesmo galera, olha o design, tá muito fera desse Lanterna Verde Temos aqui o Cyborg, esse é o Cyborg dos Titãs, muito top Seria, vamos dizer, a primeira versão do Cyborg, em outras palavras Temos aqui também o Lanterna Branco, muito fera mesmo Ficou meio bugado aqui a ski, mas tirando isso, tá muito top, o Lanterna Branco aqui Lanterna Branco, muito fera Também temos esse daqui, que seria outro Lanterna Verde, só que esse daqui é um outro animal Que ele tem em quatro braços, ele é uma lanterna também Tá, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que mais temos aqui Temos aqui o Lex Luthor Esse daqui galera, o Lex Luthor, legalzinho ele O Lex Luthor não faz muita coisa em si e tal Temos aqui o Darkseid, muito topzinho Ele ficou meio bugado, mas tirando isso, tá top Temos aqui o Superman Robô, nossa, esse daqui ficou bugado Mas olha a roupa, o traje tá muito bonito Triste que ficou bugado meio a cabeça, mas o traje, o resto do traje tá lindo demais galera Tá muito top esse traje do Superman Robô Vamos pro próximo aqui, temos aqui o Flash Azul Eu não sei quanto o Flash ficou azul, tá galera, eu não sei Temos aqui o Flash Normal aqui, muito top, o design dele ficou bonito demais Além do Flash temos aqui, esse daqui que é o Lanterna Verso aquele daqui é o Patalino Lanterna Eu acho que dos, né, ficou muito top mesmo, hein Muito top, gostei Temos aqui, esse daqui que seria o traje normal do Lanterna Primeiro traje, mas ficou bugado também Mas ficou legal o trajezinho, tá Temos aqui outro Lanterna Esse daqui é um outro Lanterna Temos aqui galera, Mulher Maravilha Nossa, os trajes melhores ficam bugados a cabeça Mas tirando isso, tá top galera Muito fera Temos aqui o Coringa, nosso querido Coringa Nossa, essa é a cara do Coringa galera É bem a cara dele mesmo que ele fazeria tirando uma com a cara de qualquer um É, ficou legal Temos aqui também o Lanterna Amarelo Muito top Temos aqui o Superman, nossa Os melhores trajes galera, ficou bugado Superman aqui, traje muito lindo Temos aqui o Marciano, muito top Marciano aqui Legal demais Temos aqui o Lanterna Verde Moreninho O John John Sturt Esse daqui, mas também ficou bugado Sem cabeça Temos aqui o Lobo da Steppe Como assim? Era pra ser o Lobo da Steppe Lobo da Steppe Bugou galera, eu não sei quem está aqui não Mas era pra ser o Lobo da Steppe Tá Além disso temos esse traje aqui do Flash Esse traje tá bonito hein galera Olha o design, tá realmente parecendo aquele traje antigo do Flash No desenho, muito top mesmo Tá Temos também aqui o Exterminador Muito fera O design do Exterminador Muito top E por último galera Mas não tão importante assim Brincadeira Mas muito importante o Batman Eu não gostei dos olhos do Batman Vou ser sincero com vocês Eu não gostei desses olhos Esses olhos ficaram Estranho pra mim galera Estranho demais Meu Deus, o que que eu peguei aqui? Tá quase crashando meu Minecraft Nossa, isso daqui deve ser Habilidade pra poder quebrar muro galera Aí tem aqui O martelo Tem vários martérios aqui Dos lanternas Que são utilizados aqui como lanterna aqui e tal Então gigantesco esses martelo aqui galera Muito top Os martelo de energia que o lanterna usa Tem isso daqui que Eu não sei o que que é isso Eu nem sei O que que é isso daqui Caixa materna Na caixa materna Aí tem espada da mulher maravilha Kriptonita e tal Tá bem legal Temos aqui também O homem-aranha O O Batman Na verdade o Superman preto aqui Triste que não pegou os trajes Triste, triste Ah, Superman preto E temos também aqui a armadura do Lex Luthor Muito top Cadê o Lex Luthor? Aqui ó Não dá pra juntar os dois Ah, triste, triste, triste mesmo Mas realmente galera É um addon bem levezinho Muito legal pra você estar jogando aí Com seus amigos e tal De super heróis Tá fera mesmo galera Eu espero que vocês tenham gostado Tá? Agora eu vou ensinar o tutorialzinho De como tá baixando Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo Vão clicar no link Tá? Automaticamente esse link Vai te redirecionar até aqui Vocês vão clicar nesse Primeiro aqui Quadradinho azul Vocês vão dar alguns cliques aqui Até tá carregando a página Ó, carregou Aí vocês vão Opa, não deu certo Vamos clicar de novo Tá meio bugando assim aqui Essa página é super normal fazer isso Calma aí E agora deu certo Agora vocês vão esperar 9 segundos E depois desses 9 segundos Vai tá gerando o link Caso apareça qualquer coisa Vocês coloquem em cancelar Tá galera Vamos esperar esses 9 segundos Que já tá terminando galera Ok, dá dois cliques agora Voltem Qualquer coisa Voltem Opa Agora deu certo galera Entramos aqui ó Fez automaticamente Vocês só vão clicar nesse Verde aqui E fazer o download do addon Assim fácil e rápido Após isso Vocês vão lá na sua pasta de download Vão entrar na sua pasta de downloads Só um minutinho Que eu tô entrando galera Então vão aqui Downloads E vão clicar em cima do addon Que vocês querem Tá instalando Então galera Agora eu ensino a passo a passo De como você tá instalando Seu addon Basicamente Você vai criar um mundo novo Ou usar algum mundo Que você já tenha Vocês vão aqui embaixo Vamos selecionar o addon Ativar Caso o addon Só tem a textura Ok Já ativou Aí vocês fazem um reto Mas caso o addon Tenha textura E pack Que a maioria dos addons Tem Mas você confere Vem aqui ó Tem que ser a imagem Igual dos dois Confere o nome Pra garantir Hiro Hiro Isso vale pra qualquer addon Tá galera Basicamente Coloquem No modo sobrevivência Que ativa Escolha sua E ativem Aqui a jogabilidade Experimental Pronto galera Instalado Fácil e rápido A instalação do addon Tá galera Se gostaram do vídeo Deixa aí o seu like Não se esqueça de se inscrever No canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo Com todo mundo Pra tá baixando Esse addon Muito fera mesmo Falou E até o próximo vídeo Tchau E aí